Vou mostrar pra vocês aqui do lado da igreja O pessoal morando aqui do lado da igreja de Santo Antônio da Pampulha Olha a vergonha Olha que triste isso Prefeitura, alguém tem que tomar conta Resolver isso aqui, ó Rede Globo, mostra isso aí, ó Prefeitura, dá uma olhada, olha que triste, que feio aqui A igreja bonita aqui Nessa moradia aqui, ó Olha só Triste isso aqui Alguém tinha que olhar isso aqui Alguém tinha que olhar isso aqui, tirar isso daqui Resolver essa parada